Como que funciona a assalto escolar? A gente sabe que a invasão escolar é um crime, né? Lá no 246, né? É caracterizado do Código Penal, que é o... fala sobre o abandono intelectual, né? Ele é um crime. Lá no artigo 55, é bem claro, onde fala que os pais têm a obrigação de matricular sua criança, seu pupilo, né? E acompanhar a frequência escolar dele, o desenvolvimento. Não é só matricular o filho, Estef, e deixar que ele vá, não vai lá na escola, ver como é que está o filho, né? Se ele está mesmo frequentando a aula, se ele está saindo mais cedo, porque nós estamos muito preocupados com a invasão escolar, que está muito alta, né? Desde o ano passado, esse ano também, a gente já vem recebendo bastante ofício, né? De invasão escolar, de pai mandar filho para a escola e não está acompanhando, que às vezes o filho não está entrando na escola. Porque lá no artigo 56, lá no segundo parágrafo, lá fala sobre como que a escola deve proceder quanto à invasão escolar. Ela deve procurar a família, ver o que está acontecendo, esgotando todas as possibilidades sobre a invasão escolar, o que vai acontecer? Ela vai mandar para o conselho tutelar. O conselho tutelar vai visitar essa família, vai ver se está acontecendo alguma coisa, encaminhar para o CRAS, né? E vai ver se consegue um êxito dessa criança voltar a frequentar a escola sem faltas. Se acontecer, a criança continuar e o adolescente não frequentando as aulas, aí a escola torna e mandar de novo para o conselho tutelar e a gente vai encaminhar para o Ministério Público, né? Porque às vezes os pais vão responder por isso, por não estar mandando e não estar acompanhando a frequência dos filhos na escola. Bom, Delma, eu queria que você explicasse para a gente o que é essa invasão escolar. Essa invasão escolar significa as faltas, né? Uma falta elevada. Às vezes a criança, falta uma semana, mas ela quebrou um braço, né? Ela mandou uma testada, ela justificou, está justificando as faltas. Então, não é a invasão. Aquela criança faltou, se ela falta três dias consecutivos, já característica, né? É uma falta. Então, ela tem que ir, aí a escola tem que procurar. São três faltas consecutivas, sem explicação. E essa invasão são as faltas elevadas da criança, né? Porque chega até a reprovar, que a invasão é a reprovação da criança. Então, nesse período de volta às aulas, é importante que o pai acompanhe a frequência do seu filho. Isso, é matricular e acompanhar tanto a frequência até quanto o desenvolvimento dele dentro da escola, né? O comportamento também, né? Porque ser fundamental a presença e o acompanhamento da família, do responsável, do pai, da mãe, né? Na escola. Então, somente com uma certa quantidade de falta que vocês são acionados. Isso. Três faltas consecutivas, a escola vai estar ligando para a família e vai descobrir o que está acontecendo. A criança faltou cinco e a família não justificou e já tem que mandar para o conselho até lá. Não pode esperar, Stephanie, ter muito falta, como já teve nos anos anteriores, da criança chegar a perder o ano, né? Porque a gente pode intervir e ajudar a resgatar essa criança de volta para a escola. Então, fica o recado aí para os pais, né, de atenção. Isso. Que os pais acompanhem, não deixem seus filhos faltar, ligam na escola, vai lá visitar, vê se o filho está lá, às vezes o pai está corrido, está trabalhando, dá uma ligada na escola para a diretora, vê se o meu filho entrou na escola, né, porque assim, isso é uma participação do pai, é bom, é gratificante o pai estar acompanhando seus filhos, né?